Hoje o Mecânica Fácil está no Salão do Automóvel 2014. Estamos no stand da Volkswagen, onde um dos lançamentos aqui no Salão é o Cross-Up, que tem a moda Cross aqui no Brasil com os apliques de plástico no paralama e a suspensão elevada. A Box deixou aqui para o salão também, para a apresentação da nova Space Cross e do Cross-Fox. O carro veio com a dianteira modificada, tem um facelift na dianteira e os carros agora apresentam o motor 1.6, 16 válvulas. Além de novos faróis e capô, aqui no para-choque também, o farol auxiliar aqui, o de milha, ele é quadrado agora, não é mais aquele farol redondo. Na traseira também as lanternas mudaram, agora elas saem um pouquinho para fora da lataria, dando um ar de mais robustez para o carro, assim como os para-choques. O Cross-Fox também vem com a alteração em toda a linha de capô e o farol e também o para-choque com os faróis de milha quadrada. E também, como em toda a linha Fox, novas lanternas traseiras que agora invadem aqui a tampa do porta-mala e saída dupla de escapamento. Aí no caso do Cross-Fox, motor 1.6, 16 válvulas. Na GM, a grande novidade, o que era bem esperado, era o Cruze novo. Mas a GM só alterou o farol e o conjunto de grade para-choque do Cruze, o modelo novo vai demorar mais um pouquinho. Seguindo a onda dos carros aventureiros, suspensão elevada e com aplique de plástico, a GM apresenta a Spin Active, inclusive com estepe no porta-mala, na tampa do porta-mala. A GM, a GM, a GM. Não é um lançamento, especialmente aqui para o Salão do Automóvel, mas é bem recente, com o Uno, Dualogic, com câmbio automatizado. E o detalhe, não tem mais alavanca de câmbio, simplesmente botões. Você seleciona o B, ponto morto, R, tudo através de botões aqui no console do carro. Uma das novidades no estande da Fiat é o novo Bravo com a frente reestilizada. Música Uma das novidades da Fiat na parte de acessórios é essa grade aqui, que permite... Você aumentar o volume de carga da caçamba da caminhonete. Você tem que acrescentar uma terceira placa aqui. Isso aí já está autorizado no Detran. E essa grade você pode remover ela bem fácil. E ela também vai servir como rampa, no caso de você querer colocar uma moto na caçamba. Bem bolado. Música 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 O Renault Fluence vem com uma nova dianteira, com a nova identidade visual da marca e algumas alterações no painel também. A novidade do Fluence é um novo painel herdado da versão Turbo e a tela, o display do GPS, do multimídia, que agora é de 7 polegadas e touch. O Renault Duster Orochi. Muito se fala da picape da Renault Duster, a Renault não lançou esse carro ainda, apresentou aqui no salão este conceito, mas com certeza vão ser as linhas da futura picape Duster aqui no Brasil. Após o lançamento da linha Sandero, enfim a Renault apresentou o último membro da família, só aguardar do Renault Stepway, Sandero Stepway, está aqui no salão. Tchau. 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 Tchau.